Iniciando a parte 7 da aula de bombas, nesse vídeo eu vou falar sobre a curva característica do sistema, mais especificamente discutindo a determinação do ponto de operação da instalação. A curva característica do sistema é uma curva que mostra o comportamento da altura manométrica do sistema para diferentes valores de vazão. É a partir da curva do sistema, por exemplo, que a gente vai definir o ponto de operação da instalação para uma determinada bomba, ou seja, ele é construído pelo engenheiro da planta e é feito variando a vazão e calculando a altura manométrica para cada vazão considerada. O ponto de operação vai ser aquele onde a curva do sistema intercepta a curva da bomba. Então, supondo a bomba representada pelas curvas da figura 8, se traçarmos uma curva do sistema genérica, como essa curva vermelha, considerando o rotor com diâmetro de 175 mm, o ponto de operação seria na vazão de 14,5 m³ por hora, aproximadamente, e a altura manométrica de aproximadamente 11,5 m. Esse ponto inicial aqui da curva, de 7,5 m, ele se encontra na posição de vazão igual a 0. Então, para esse sistema, 7,5 m seria a altura estática, ou a carga estática. Sempre que se for selecionar uma bomba, a escolha da bomba deve ser feita considerando que o ponto de operação fique o mais próximo possível do rendimento máximo da bomba escolhida. Nesse exemplo da figura 8, o rendimento aqui ficou em torno de 54%, muito próximo do rendimento máximo, ou seja, essa bomba atenderia bem a essa especificação de sistema. E eu falo isso porque deve-se evitar modelos onde o ponto de operação encontra-se muito próximo aos limites extremos, porque, independente da posição, a gente observa que o rendimento diminui, tanto para a esquerda quanto para a direita. Se essa curva se desloca para a esquerda, a bomba vai operar no limite máximo da pressão, observar aqui o comportamento da curva da bomba, a gente, diminuindo a vazão, a gente aumenta a carga, ou seja, aumenta a pressão, só que a gente vai conseguir isso com baixas vazões, ou seja, muito gasto de energia para pouco líquido bombeado. Além disso, reduzir a vazão implica em ampliar o risco de cavitação, porque aumenta a recirculação de líquido dentro da bomba em uma velocidade relativamente baixa. Aí, nesse caso, pode não ser possível resfriar o líquido, que é aquecido pelos componentes de funcionamento da bomba. Já essa curva se posicionando à direita, isso implica em trabalhar já num ponto extremo aqui de sobrecarga do motor, podendo até queimar o motor. No caso da instalação ser nova, ou seja, se é possível projetar a instalação, o ponto de operação já vai existir, ele vai ser o valor do projeto. Nesse caso, a gente precisa apenas escolher uma bomba que vá atender às especificações de vazão e altura manométrica do sistema. Então, assim é mais fácil adquirir uma bomba que funcione próximo da máxima eficiência de bombeamento. Então, projetar uma instalação nova acaba sendo mais fácil do que reutilizar uma instalação que já existe. Se a gente pega aqui como exemplo a figura 9, onde a gente tem aqui a curva do sistema e aqui a curva da bomba para a altura manométrica, esse seria o ponto de operação. Então, a partir desse ponto, podemos fazer a leitura da eficiência e da potência no ponto de operação. Porém, há casos em que a instalação já existe. No caso de instalação, se refere à tubulação e bomba. Então, a curva do sistema vai indicar se a bomba instalada atende uma determinada condição de operação. Por exemplo, se alterarmos a vazão ou o líquido de escoamento, será que essa bomba é capaz de atender à demanda do projeto? Então, aqui na figura 10, temos um exemplo de uma situação em que há necessidade de redução da vazão e isso pode ser feito na prática com o fechamento parcial da válvula de controle. O fechamento da válvula desloca o ponto de operação para uma nova posição. Então, está deslocando aqui para a esquerda e apenas construindo a nova curva do sistema é que a gente vai poder definir essa nova localização do ponto de operação, que nesse caso seria aqui. A determinação da curva do sistema é muito simples. Na prática, a gente precisa calcular alturas manométricas para diferentes valores de vazão. E normalmente, seis valores já são suficientes. Ah, mas entre esses valores, necessariamente a gente deve ter a vazão zero e a vazão desejada de projeto, sendo que a vazão desejada de projeto deve estar em um valor intermediário aqui dos valores escolhidos. No caso do nosso exemplo aqui, essa seria a vazão e a altura manométrica de projeto. Para a vazão igual a zero, como eu já havia dito, a gente vai ter a altura estática, que seria esse ponto inicial da curva. Para qualquer valor de vazão maior do que zero, a gente vai ter alturas manométricas que vão aumentando com a vazão. E esse aumento é praticamente todo em função das perdas de carga que vão aumentando com a vazão e que precisarão ser compensados com a bomba. Isso a gente pode ver aqui na figura 11, que mostra uma curva do sistema genérica para seis pontos, onde a gente observa que o aumento da altura manométrica com a vazão está relacionado exatamente ao aumento da perda de carga. Se for necessário ou conveniente, a gente pode até fazer um ajuste polinomial para obter uma equação para essa curva do sistema e usar essa equação para a obtenção de resultados mais precisos, por exemplo, já que a gente poderia utilizar a forma analítica ao invés da leitura gráfica. E aqui a gente finaliza o vídeo.